Fala pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para falar com vocês sobre o ebook Idioma Felino Muita gente tem dúvida aí, eu adquiri, eu tenho alguns gatos aqui na minha casa E eu adquiri o idioma felino porque ele promete que você vai entender o que o seu gato fala E aí você conseguiria se comunicar com o seu bichinho E eu adquiri, eu tenho dois gatos aqui na minha casa E aí eu percebi que realmente o ebook fala algumas coisas ali que realmente acontecem Como por exemplo o gato ele não mia para outro gato Ele só mia para humanos, como se quisesse realmente se comunicar Eu estou gravando esse vídeo aqui só para dar o meu depoimento Mas eu estou com o ebook há pouco tempo, estou aí há cinco dias E realmente eu vejo que eu estou percebendo algumas coisas ali do ebook Algumas coisas que eu estou fazendo ali com o meu gato que está realmente funcionando Então eu não sou nenhum profissional, eu vim só gravar esse vídeo aqui só para dizer que o ebook é muito bom Ele vai te dar muitas dicas E além disso, além desse propósito aí principal que é de você se comunicar com o seu gato Ele também vem três bônus aí, são mais três ebooks aí Ensinando ali primeiro socorros, caso o seu gato venha a sofrer alguma coisa Você vai conseguir agir rápido, então tem algumas vantagens também Então eu não sou nenhum profissional, eu só vim aqui realmente dar esse depoimento e dar um alerta Porque eu vi antes de comprar, eu estava pesquisando ali na internet Eu vi que tem muitos sites vendendo um ebook falsificado e dizendo que é esse ebook Então se você já conhece aí por cima o ebook idioma felino e você quer adquirir Eu estou deixando o link original que foi por onde eu adquiri aqui na descrição Você clicando lá, você vai ver também do que se trata o ebook, o que ele fala Vai ver quais são esses três bônus que você vai receber Então o ebook ele é muito bom Se você tem um gato e quer entender ali o que ele está querendo se comunicar ali com você Você vai conseguir através desse ebook o idioma felino, tá bom? Então clica aí no link para você conhecer melhor esse ebook Dica era essa, tchau, tchau